Música Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntinhas aqui na TV Com, canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande, seja muito bem-vindo a mais um programa. Começar passando para você o nosso e-mail de contato, para que você mande sua mensagem dizendo o que você acha do nosso programa, é o fvanute.com.br. É fvanute.com.br. Você também pode rever o programa de hoje, de outros programas que passaram aqui no meu blog, fvanute.blogspot.com. fvanute.blogspot.com. Lá você também acompanha um pouquinho de fotos, da nossa agenda, enfim, o blog é super dinâmico e você com certeza vai gostar. Quero falar também dos nossos apoiadores, a Dona Ótica, né? A Dona Ótica que é a nossa super parceira. Mandar um beijo especial para a Fátima Alves e dizer que a Dona Ótica tem sempre uma promoção legal, está sempre com as armações mais modernas, né? Seja ela de grau ou de sol. E se você ainda não conhece, está perdendo uma grande oportunidade de conhecer uma das melhores lojas de ótica da Baixada Santista. Você encontra em três endereços. Shopping Parque Balneário, no piso térreo. Você encontra a Dona Ótica também no Shopping Beatrix Boulevard. E no coração do Gonzaga, na Praça Independência. Falar também do meu, do seu, do nosso, Bifê Maison Vanute, um novo conceito de festa na cidade de Santos. Para você que está procurando, é, está procurando um lugar para fazer o seu evento, Bifê Maison Vanute. Lá a gente está sempre repaginando agora uma nova reforma, um novo espaço. Vamos ganhar uma discoteca toda repaginada lá no Bifê Maison Vanute para você que quer casar, realizar esse sonho especial ou uma confraternização da sua empresa, 15 anos, enfim, qualquer tipo de evento nós realizamos com muito carinho, né, desde o orçamento até o último minuto você vai ter um de nós, né, da nossa família lá, acompanhando o seu evento. Bifê Maison Vanute, Avenida dos Bancários, 42 na Ponta da Praia. Bom, hoje eu vou bater um papo super especial com o doutor Jorge Tadeu Rogas e ele é diretor da Home Life, né, a Home Life é uma home care, um trabalho todo especial para aquele paciente que você tem, às vezes, em casa, com um pouco mais de dificuldade de locomoção e quer ter esse atendimento diferenciado. O doutor Jorge Tadeu vai falar um pouquinho para a gente hoje. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso programa, né, quero muito agradecer a sua participação aqui. Primeiro lugar, quero, em nome de toda a minha família, da família do Augusto Capô de Casa, agradecer, antes de qualquer coisa, o convite não foi esse o motivo, mas poder tornar público aqui o agradecimento do cuidado que a Home Life teve com o meu sogro, Domênico Capô de Casa, que, infelizmente, não está mais conosco, mas que teve o privilégio de ter a Home Life em sua casa. A nossa família só tem a agradecer a todos os profissionais que passaram lá da sua empresa. Realmente fez toda a diferença na qualidade de vida de um ente querido como era o seu Domênico na nossa vida. E isso a gente tinha que agradecer pessoalmente e eu queria muito tornar isso público também. Obrigada por estar aqui no meu programa. Obrigado, Fernanda. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui com os seus telespectadores. Para nós também, da Home Life é um privilégio. Em primeiro lugar, poder dar o conforto a um paciente no seu domicílio. Eu acho que isso é o mais fascinante da assistência domiciliar. É o que realmente cativa cada vez mais profissionais de saúde em atuarem nesse segmento. e também, em nome da Home Life, expressar a amistosidade, a educação, a gentileza de toda a família do seu Domênico, ao abrir as portas da residência dele para que a gente pudesse fazer o trabalho. Ô Jorge, a gente estava um pouquinho antes de começar o programa, a gente vai falar um pouquinho desse atendimento direcionado, né? Esse atendimento bem mais personalizado, mas você estava falando uma coisa muito interessante, que seria muito interessante a gente poder trabalhar a saúde, ter um outro olhar e trabalhar antes mesmo de chegar nesse ponto de precisar do tratamento. A prevenção, né? Hoje a saúde, os planos, enfim, o próprio paciente, ele espera acontecer para depois procurar um atendimento diferenciado, né? Como é que você está vendo a saúde de uma forma geral aí no nosso país? Essas prevenções, esses programas de prevenções, fica só no discurso ou você acha que realmente isso é uma tendência que vai acontecer no nosso país? Porque já acontece aí afora, né? Infelizmente, eu acho que a gente tem uma longa estrada ainda a percorrer. A saúde no Brasil, ela ainda está muito fundamentada no seu caráter terapêutico, né? A gente poderia aí dividir a saúde em três grandes grupos. A promoção em saúde, a prevenção da saúde e o tratamento. Então, são esses três grandes segmentos. E a gente ainda precisa evoluir bastante no caráter preventivo e promocional da saúde para que os resultados na diminuição de custo, no aumento da expectativa de vida com qualidade, né? A gente fala muito, a gente ouve muito aí a mídia e principalmente as autoridades públicas falarem sobre aumento da expectativa de vida. Hoje todo mundo morre jovem, morrer com 70 e poucos anos. E ninguém para para discutir no aumento da expectativa de vida com qualidade. Então, eu quero realmente que a minha população chegue a 90 anos, mas chegue a 90 anos com qualidade. E não com 90 anos sofrendo ou com dores ou com sequelas graves, acamado, incapaz, né? Do ponto de vista funcional. Então, é muito... e isso se trabalha na promoção e na prevenção. Quando você fala de promoção, é a questão de divulgar mesmo o quanto é importante uma alimentação saudável, um esporte, e aí passa para prevenção em exames, é isso? Sim. Eu acho que o grande exemplo da promoção em saúde, como uma ferramenta eficaz, a gente encontra na pediatria, na infância. O Brasil, ele era muito famoso até a década de 70, 80, pela desnutrição proteica, né? Crianças que eram gordinhas, mas que eram desnutridos. Sim. Porque a dieta deles era fundamentalmente feita de carboidrato, né? Infelizmente, isso ainda existe em classes menos privilegiadas, né? Mas isso diminuiu bastante. Diminuiu de que maneira? Com incentivo ao consumo de leite, aos bancos de leite que foram criados nas cidades mais pobres. Então, foram atos de promoção em saúde que vão repercutir 20, 30 anos depois, em adultos com cognição adequada, sem déficit de comportamento, com um grau de inteligência tanto emocional quanto racional maior. Então, foi um trabalho feito lá na década de 80, que vai surtir efeito em 2010. E isso é promoção em saúde, né? Então, os países bem mais desenvolvidos que o nosso, que o nosso como países da Escandinávia, eles trabalham com esportes globais, né? Existe um trabalho muito legal na Dinamarca chamado Ginástica Geral. É um esporte praticado por praticamente toda a população da Dinamarca, e que ele é muito parecido com o que hoje se fala de crossfit. A gente está falando de crossfit há dois, três anos. É, que virou um modismo. E a Ginástica Geral na Dinamarca já existe há 60, onde uma pessoa de 70 anos tem equilíbrio e faz malabarismos com o próprio corpo, que a gente não imagina um adulto de 30 anos fazer. Sim. E isso é trabalhado desde a infância. Então, a promoção de saúde, ela está muito nesse trabalho. E, obviamente, associado ao calendário vacinal do Brasil, que é um calendário muito bem preparado, e aí ações preventivas, você começa a ter uma população não só mais saudável, mas uma população com menor risco de doença. Sim. Agora, o que é legal a gente também deixar isso claro, e todo mundo sabe, mas acaba não fazendo, é que nem dieta. Todo mundo sabe que tem que comer de 3 em 3 horas, mas ninguém come, e quer emagrecer, sei lá, eu como, eu sou uma dessas. Vai no nutricionista. Eu já fui, eu já sei tudo o que tenho que fazer, mas não consigo. Mas é a questão da genética. Então, assim, tem uma família cardiopata, tem a questão do câncer. A gente viu há pouco tempo atrás, a Angelina Jolie, que no Brasil, eu fui procurar saber, não é bem visto isso ainda, mas ela fez a mastectomia para prevenir do câncer de mama, do colo de útero. Então, tem algumas questões que são geneticamente, né, heranças genéticas, e que dá, de repente, para você também trabalhar essa prevenção. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Sim, no caso específico da oncologia, sim, a genética influencia bastante. O caso da Angelina Jolie foi muito polêmico, porque não só no Brasil, como em algumas sociedades médicas, a cirurgia que ela fez é classificada como uma cirurgia mutiladora, né? E todas as cirurgias mutiladoras, elas não são bem vistas em algumas sociedades, em outras, que são mais baseadas em estatísticas. Então, se eu diminuo a probabilidade dela, a probabilidade dela ter câncer de mama é 80%, então eu vou tirar ela dessa situação. É um pouco mais pragmático, né? Porém, no que diz respeito à genética, na questão câncer, sim, Mas na questão das doenças degenerativas, as doenças crônicas, o diabetes médicos, a própria obesidade, a hipertensão arterial, eu acho que a genética, ela poderia ser vista como um potencial. E cabe a você explorar ou não esse potencial. É muito parecido com o potencial atlético. Quantas pessoas de 2,10 metros que tem no Brasil, e que simplesmente nunca fizeram um esporte? Foi um potencial jogado fora, né? É a mesma coisa na hipertensão. Se eu tenho uma família hipertensa, uma família diabética, cabe a mim não explorar esse potencial. Isso não significa que eu vou ser diabético ou que eu vou ser hipertenso. Mas significa, sim, que eu tenho mais chance de ser do que aquele que não tem a carga genética. Então, tem que me cuidar um pouquinho mais. É aí que a promoção de saúde é fundamental. E no que diz respeito ao home care, assistência domiciliar, como é o termo correto, hoje no Brasil, nós trabalhamos muito focados ainda no que as associações de gestão de saúde classificam como pacientes em que o estado de saúde é catastrófico. Exemplo. É o paciente que não só é hipertenso e diabético, mas como já desenvolveu uma insuficiência cardíaca, é dependente de oxigênio, é acamado. Ou seja, ele já tem consequências funcionais na vida dele de uma doença crônico-degenerativa que se instalou e que evoluiu. Esse paciente catastrófico, ele não só é paciente cujo estado de saúde é catastrófico, ele não só é um paciente que a chance de sucesso numa reabilitação é muito pequena, né, então você vai trabalhar somente a questão do conforto e da qualidade de vida dentro do possível e também é um paciente de altíssimo custo, né. Alguns estudos americanos mostram que aproximadamente num plano, num grupo de um plano de saúde ou de uma população analisada, você tem de 2,5% a 5% da população em estados de saúde graves. E esses 2,5% a 5% da população consomem até 50% do recurso econômico. Nossa! Então, olha o que você consome de recurso econômico, poderia estar sendo investido em promoção e prevenção, quanto mais você diminuísse essa população. Então, a ideia é que sejam feitos trabalhos de longo prazo, de médio para longo prazo, políticas não de governo, e sim políticas de estado, tanto no setor público quanto no privado, que tenham como objetivo, sei lá, daqui a 60, 70 anos, você tem uma população menor nesse estado, né. Com isso você consegue utilizar o seu arsenal econômico para ações mais virtuosas e você consegue focar o máximo possível na assistência aos pacientes cuja genética prevaleceu, ou vítimas de acidente, pacientes que foram, evoluíram para estados de saúde graves por variáveis não tão tangíveis ou preveníveis assim. É, um acidente, por exemplo, ninguém está livre e pode ficar acamado, um coma, às vezes um coma num hospital traz um sofrimento para a família e dentro de casa você pode estar mais próximo desse ente, né. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, sobre estar perto desse paciente, né, que está nesse estado catastrófico, né, porque eu acho que isso traz de certa forma um conforto, não só para o paciente, mas para a família também, né, o hospital é sempre um ambiente muito desagradável, eu acho que esse perfil de atendimento, né, esse home care é uma coisa muito legal e a gente vai falar no próximo bloco, que é rapidinho, fica coladinha, a gente volta já já. A gente vai falar no próximo bloco, né, Violência doméstica, vergonha é não fazer nada, denuncie. Bifé Maison Vanute, um novo conceito em festa. Requinte a sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Bifé Maison Vanute, Avenida dos Bancários, 42. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Luísa. Wagner. Nossa, quanto tempo. Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi o meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer a tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Estamos de volta com o programa No Ar e eu estou recebendo o doutor Jorge Tadeu Rogas, que é diretor da Home Life. E a gente estava falando no primeiro bloco da importância de você poder ter essa assistência, né, dentro do seu lar, para aquele ente que já não está numa condição tão favorável, o desgaste de ir e vir, às vezes, para o hospital, uma idade, uma pessoa numa cadeira de rodas. Jorge, quem mais procura uma home care? Só o acamado ou um paciente que não, que assim, ele tem como se locomover, não tem um estado tão grave de saúde, mas quer ter esse atendimento dentro da sua casa? Porque vocês chegaram, teve um dia que o Augusto me ligou e falou assim, olha, eles estão vindo fazer um raio-x no meu sogro. Eu falei, não, raio-x é impossível. E não, é possível. Então, é um hospital, praticamente, que você pode ter esse conforto dentro de casa. Sim, na verdade, hoje, a assistência domiciliar, ela só não substitui o hospital em situações de extremo risco, como pacientes que estão precisando de drogas para pressão arterial, alguma coisa assim, ou situações que demandam uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. Isso realmente está restrito ao hospital. Eu diria que, hoje, a assistência domiciliar, ela está dividida em quatro grupos. O primeiro grupo são os casos em que a assistência domiciliar substitui a assistência hospitalar. Ou seja, é um paciente que, se não tiver, se ele não receber os devidos cuidados no domicílio, ele teria que estar num hospital. Esse é o clássico, né? E isso, muitas operadoras de saúde, mesmo famílias, procuram, porque não desejam ter o seu paciente, ou o seu cliente, ou o seu familiar dentro de um hospital para sempre. Um ambiente hospitalar. Um segundo grupo são as assistências que são complementares. Exemplo, um paciente que tem ou uma infecção, ou então ele fez uma cirurgia e ele precisa terminar um tratamento no domicílio, receber um antibiótico por mais um período, ou fazer sessões de fisioterapia para poder reabilitar e voltar para o seu convívio normal, para o seu nível social de origem. Um terceiro grupo são os casos em que se trabalha a terminalidade, pacientes mais graves, com processos de câncer, oncológicos, que tem muitas metastas e que o home care, a assistência domiciliar, ela é uma oportunidade maravilhosa de se ter aqueles momentos lá, finais, né? Perto de seus familiares, dentro de um ambiente. A humanização. Isso a gente já viveu cenas maravilhosas. A humanização que a gente fala, nossa, você precisa ter. Recentemente aconteceu um caso até emocionante de uma jovem, uma paciente muito jovem, tinha menos de 40 anos, ou tinha perto de 30 anos, na verdade, com duas filhas, e que ela tinha uma doença oncológica grave e irreparável, já estava em uso de morfina, etc. E a gente conseguiu levar ela para o domicílio para ela passar o dia das mães na casa dela. Nossa. E ela passou, no dia que ela chegou na casa, ela fez questão de mandar fotos no WhatsApp, fotos por e-mail, da recepção das filhas dela, filhas pequenas, na casa. Ela ainda permaneceu semanas em casa, no calor da sua família, e isso é emocionante, né? Não tem preço. Não tem preço. E o quarto e último grupo, eu acho que é o grupo realmente que se trabalha um pouco da medicina preventiva, ou da saúde preventiva, da prevenção e saúde, que são pacientes que você oferece algumas assistências para prevenir que ele complique. Então, exemplo, um paciente, por exemplo, com enfisema pulmonar, e que faz lá um pouco de fisioterapia, três vezes por semana, que recebe um oxigênio, para evitar que ele tenha descompensações do enfisema. E aí, algumas operadoras têm estudos que mostram que a diminuição do número de internações por ano é enorme nesses pacientes. Já é um caráter preventivo, mas num paciente já com doença instalada. Eu acho que esses são os quatro grandes grupos de assistência domiciliar que hoje existem no Brasil. E, assim, para cada um desses tipos tem um plano, os planos de saúde cobrem, isso é totalmente particular. Como que funciona uma contratação de um... Existem, basicamente, três formas, né? Os planos, eles não têm a obrigação de oferecer assistência domiciliar, porque os planos são regidos lá pela lei 9656, e essa lei ainda não colocou no seu rol de procedimentos a assistência domiciliar. Uma pena, porque é um custo, talvez, menor para o plano de saúde. É um custo menor... Porque ele está prevenindo. De certa forma, em casa, o paciente se recupera muito mais rápido. Qualquer pessoa comprova que dentro de casa o paciente está do lado da família, ele se recupera muito mais fácil. Às vezes ele está num leito de UTI 15 dias, quando dentro de casa ele se recupera muito mais rápido. Fernanda, é um custo menor, existem N evidências científicas de que econômica e terapeuticamente falando, é melhor. Já tem trabalho, tese de doutorado que mostra que qualquer hospital que tem uma média de permanência abaixo de 4 dias, tem rentabilidade muito maior, mas a gente está sempre um pouquinho atrás. Eu acho que ainda existe a visão de que o hospital e o home care concorrem, e na verdade eles não concorrem. Eles são suplementares. Não poderia complementar o outro. Eu acho que é uma maturidade. Ainda é um segmento muito novo no Brasil, tem pouco mais de 20 anos, é muito novo. Ainda tem muito o que amadurecer. Mas é fascinante, né? E você, ou então o plano, apesar de não ter a obrigação, a imensa maioria dos operadores de saúde já trabalham com assistência domiciliar como substitutiva ao hospital ou complementar. Existe a contratação particular, a família contrata assistência para que isso seja realizado no domicílio. E existe a judicialização. Existem inúmeros pacientes e familiares que, através de processos judiciais, de liminares, conseguem a concessão da assistência domiciliar, tanto do segmento privado quanto público, para ter o atendimento no domicílio. Isso é essas três vias. Porque tem alguns casos que realmente requer estar em casa, né? Esse caso que você falou, de uma paciente oncológica poder ter esses últimos dias da sua vida dentro do teu ambiente familiar, isso realmente... É muito simples de entender o seguinte. Hoje, hoje, se algum governante nosso acordar e falar assim, acabou a assistência domiciliar no Brasil, bota todo mundo no hospital, não existe leito hospitalar para absorver. Principalmente leito de UTI. Porque hoje, a quantidade de pacientes que estão no domicílio, que, se estivessem no hospital, estariam dentro de um leito de UTI, não tem. Hoje, por exemplo, a nossa equipe deve ter aí, pelo menos, somando as três unidades, São Paulo, Santos e Ribeirão Preto, tranquilamente 150 pacientes que necessitariam de uma unidade de terapia intensiva. Sim. Teria que construir o hospital... O próprio leito de quarto já é muito difícil você conseguir hoje um quarto num hospital, né? Sem dúvida. O problema é seríssimo. A nossa população aumentou muito e os hospitais congelaram seus leitos. Não tem adaptação, nada disso, né? Então, a gente precisa enxergar a assistência domiciliar como uma alternativa viável, altamente eficiente. E uma parceria dos hospitais, planos de saúde com as assistências domiciliares. Primeiro, por conta desse problema que você fala, que é um dado importantíssimo, que é aquilo que a gente acaba falando também das creches, das parcerias do poder público com as creches, que pagam um absurdo de 100 reais por criança, quando para o município ela custa a mesma criança 700 reais. E se todas essas entidades fechassem, não teria escola para as crianças, né? Então, é basicamente a educação e a saúde na mesma dificuldade, né? Exatamente. E outros derivativos, né? A quantidade de empregos que esse segmento oferece, a quantidade de pessoas que, por terem a sensação de que o familiar está bem assistido, não se ausentam do trabalho para ficar no hospital acompanhando o seu familiar. Então, é um ciclo virtuoso e fascinante, né? O segmento de assistência domiciliar, para mim, que eu vim de terapia intensiva, né? Eu vim do ambiente de UTI, essa mudança há mais de 10 anos para a assistência domiciliar é fascinante, porque é muito legal você dar uma assistência customizada e precisa para o paciente no seu domicílio. Muito legal. A gente está chegando ao final do programa. Queria mais uma vez agradecer a Home Life. Ela fica na Anacosta? Anacosta, 77. Uma casa super charmosa, né? É gostoso. Linda aquela casa. Jorge, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no programa falando de um assunto bacana, interessante. Quero que você volte outras vezes para a gente falar de saúde. Você fala sempre com muita propriedade. E você que tem um paciente aí, eu falo com propriedade mesmo, né? Seja a Home Life ou qualquer outra empresa que preste esse serviço, eu vou falar da Home Life, porque ela esteve lá em casa. Traz para a gente um conforto muito grande saber o que você falou. Às vezes você não tem condições de estar o dia inteiro com o paciente, mas você sabe que tem um médico passando lá, tem um enfermeiro, você ligou, 24 horas tem alguém atendendo. Parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês fazem. E manda mesmo um beijo de toda a nossa família para toda a sua equipe que tratou a gente com muito amor, viu? Obrigado por ter vindo no meu programa. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado pela oportunidade. Discutir saúde é um assunto que eu sempre gostei, eu sou apaixonado por essa profissão. Então, muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer aí aos espectadores por assistirem. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada. E você? Eu espero no próximo programa, que é domingo que vem. Um beijo bem grande e até lá. Tchau. Um beijo bem grande e até lá. Tchau.